Pois é meus meninos, update, está aqui a maior das confusões porque ou eu arrumo ou eu faço e isto aqui é enorme a garagem mas eu tomo a concentrar a trabalhar só aqui aqui o layout já está distribuído, vou agora furar isto para poder acabar depois poder pôr os interruptores aqui dentro para poder finalmente ligar tudo nos seus sítios que é para tratar disto, que é para ver se no sábado pinto está ali o material para tapar isto, passagem do cabo de um positivo começar a esconder tudo que é fios, pôr isto tudo em plano vou aqui buscar mais umas coisinhas para isto a funcionar mas acho que no geral vai começar a aparecer um carro está aqui uma lista de coisas, por isso bota que tenho, porque sou sozinho aqui entretanto já está mais ou menos no sítio, depois aperta aqui e aperta ali, também aperta ali no centro mas é mais ou menos isto, para podermos depois ver ao certo onde é que as coisas vão ficar já fiz alguns testes aqui nos fios com o botão de arranque está tudo bem e agora vamos passar a ação que realmente interessa que é passar a corta-corrente e... está bem... já está posto agora temos que acabar de ligar aqui o corta-corrente e não sei o que... e o interior está feito aqui está pronto tem que arrumar aquilo que é chão que está a meter nos porcos mas será também agora que eu tiro um bocado o som e isto já está quase pronto, depois tenho que ir para os frigoritos, obviamente tenta relaxar um pouco porque já falta muito pouco tempo para a prova falta precisamente, isto está a ser filmado no sábado, antes da prova, ou seja, tenho menos de uma semana mas vamos a isto porque se eu não faço, maninha faz ai fios, adoro fios, só que não pronto, este é do alternador, já está aqui o terminal prontinho a... agora, tinha para pegar o furo ali um bocado, para entrar na coisa agora é só crimp, ali o trink e cenas Tato a lume, mais um passo para ficar pronto Tato a lume, mais um passo para ficar pronto, e aí Tato a lume, mais um passo para ficar pronto...